Olá, boa tarde, meu nome é Daniel Almeida e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre virtualização, sobre decodificadores de vídeo, sobre VA e API e a gente vai estar falando sobre a relação dessas coisas com o Chrome OS e qual o papel da Colabra, como a Colabra tem trabalhado para melhorar a experiência de usuário de uma pessoa que comprou um Chromebook, certo? A gente vai estar falando hoje por uns 35 a 40 minutos. E eu quero começar trazendo alguns dados, em primeiro lugar uma pesquisa da Cisco, que foi feita uns 2, 3 anos atrás, onde ela traz que em 2022, portanto no ano que a gente está hoje, 82% do tráfego de internet de consumidores finais, seria de aplicativos relacionados a vídeo, portanto aí a gente pode incluir os vários streamings, a gente pode incluir o aplicativo do YouTube, etc. E o outro dado é um dado da própria Google, que traz que em 2021, portanto ano passado, a utilização de aplicativos Android em Chromebooks aumentou 50%. A gente está falando aí de uma pessoa que comprou um Chromebook, portanto um computador que vai estar rodando Chrome OS, lógico, e dentro desse Chromebook a pessoa vai estar utilizando um aplicativo Android da Play Store através de uma camada de virtualização que é relativamente transparente para o usuário, e a gente vai falar bastante sobre o que é isso. E na medida em que a pessoa rode um programa Android da Play Store que vai estar fazendo decodificação de vídeo, esse programa já está utilizando o virtual vídeo hoje, portanto isso já faz o virtual vídeo algo que a gente tem que ter no nosso radar, porque isso é apenas uma das aplicações. A gente pode ter inúmeras aplicações aí no setor automotivo, questão de infotenimento, enfim, aí fica da criatividade de cada desenvolvedor. Portanto, realmente o Vrayo Vídeo vai ser um protocolo que vai ter um futuro aí muito extenso pela frente. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre o Vrayo Vídeo, sobre o que é o Vrayo Vídeo e como o Vrayo Vídeo já está sendo utilizado hoje em produção, a gente precisa falar do que é um codec e da diferença entre um codec stateful e um codec stateless. Em primeiro lugar, embora o nome codec diga respeito a codificadores e a decodificadores, para essa apresentação eu quero focar só em decodificadores. E esses termos stateful e stateless, eles dizem respeito a duas interfaces diferentes que a gente vai estar aí utilizando para comandar esse decodificador. Na imagem aqui a gente pode ver um decodificador M2M, aqui a gente já está falando do caso específico de um decodificador no kernel, no V4L2, e esse nome M2M faz aferência ao fato desse decodificador trabalhar entre duas filas. portanto aqui do lado esquerdo a gente pode ver que a gente tem a Output Queue, que seria o local onde o UserSpace vai colocar algo chamado de Bitstream, a gente vai falar em alguns segundos o que é isso, e a gente tem do lado direito uma outra fila chamada de Capture Queue, onde o UserSpace vai colocar inicialmente buffers vazios e posteriormente ele vai desenfilerar buffers com os dados decodificados. Ora, o que é Bitstream? Bitstream nada mais é do que a mídia depois que ela passa por uma lógica de compressão, e essa lógica de compressão ela é um algoritmo que é especificado pelo codec que foi utilizado, pelo codificador que foi utilizado. Cada codec no mercado, como por exemplo VP8, VP9, H264, H265, AV1, cada decodec vai ter sua lógica de compressão, e ele vai utilizar essa lógica de compressão para comprimir a mídia, e no momento em que essa mídia está comprimida, ela é denominada de Bitstream. Claro que esse Bitstream não pode ser exibido, por exemplo, por uma simples razão de que ele está comprimido. Antes dele ser exibido, ele precisa passar por um processo de decodificação. E para você realizar a decodificação desse Bitstream, você, no caso do VF2Stateful, que é a interface que a gente está falando no momento, você vai ter que obedecer a uma máquina de estados finitos. E a gente vai estar tratando daqui para frente dessa máquina de estados finitos, através da sigla em inglês mesmo, FSM, de Finite State Machine. E essa máquina de estados finitos, ela existe por uma simples razão. Um decodificador não pode, assim que você começa a utilizá-lo, ele não pode já de imediato começar a decodificar quadros. Existem diferentes etapas que você precisa passar para que você possa estar fazendo o setup desse decodificador. Então, aqui a gente vê que a gente tem nós, por exemplo, onde está escrito inicialização, tem um nó onde está escrito capture setup, tem um nó que está escrito decoding, que é o, eu diria, o estado talvez mais importante, que é o estado onde você realmente está decodificando quadros no loop. E ainda depois que você termina com esse decodificador, você não pode simplesmente abandonar o decodificador, porque existem outros estados que você precisa trafegar por, até que você realmente tenha parado de decodificar 100%. Então, todos esses estados, eles são codificados nessa máquina de estados finitos e a maneira que você trafega de um estado, que você muda de um estado para o outro, é através das iOctos que você vai estar executando contra um nó, que você, um nó de vídeo, ou seja, barra dev, barra vídeo zero, um, um, N, que você abriu anteriormente. Ora, dito isso, qual é a diferença entre um codec na API, na interface stateful e um codec que utiliza a API stateless? A diferença, basicamente, é quem vai estar abrigando o estado da decodificação. Ora, Daniel, o que é estado da decodificação? Ora, muito simples. Hoje, os codecs modernos, eles só codificam alguns quadros de maneira que esses quadros possam ser decodificados de maneira independente. Todos os outros quadros, eles fazem referência a um quadro anterior e esses quadros anteriores que a gente está fazendo referência vão ser chamados de quadros de referência. Portanto, esses quadros de referência que a gente vai estar utilizando para decodificar o quadro atual, eles fazem parte desse estado da decodificação. E não só isso, a gente também vai ter um componente chamado de parser que vai estar ali lendo a bitstream e, à medida que ele vai lendo, ele também pode guardar um estado e assim sucessivamente. Todo esse estado, no caso de um codec stateful, ele é armazenado pelo driver e ou firmware. Na medida em que um codec stateless, ele vai fazer o armazenamento desses dados no próprio user space e não no driver. Então, essa seria a diferença de um interface stateful para um interface stateless. A interface stateless não armazena o estado. Quem armazena o estado vai ser o próprio aplicativo rodando em user space que vai ter que fazer a administração desse estado e apenas retransmitir o estado na medida em que ele queira decodificar um quadro. Ao passo que a interface stateful, o user space não precisa fazer nada disso. A implementação do user space vai ser bem mais simples, ele vai apenas mandar os buffers para o driver. O driver vai armazenar, seja no driver, seja no firmware, ele vai armazenar todo esse estado e ele vai operar como se fosse uma caixa preta, decodificando e voltando os buffers com os dados já decodificados. Agora a gente pode falar sobre o ArcVM, porque o ArcVM vai ser essa camada que vai estar fazendo essa virtualização, que vai estar permitindo a um usuário, por exemplo, no Chrome OS, para esse usuário rodar um aplicativo Android dentro do Chrome OS de uma maneira quase imperceptível, sem precisar lançar mão de algo que a gente chama de developer mode no Chromebook, o que facilita as coisas. E essa camada, a ArcVM, ela já é utilizada em produção em alguns Chromebooks de ponta e há tendência que ela seja cada vez mais utilizada na medida em que novos modelos de Chromebook são lançados. Isso quer dizer que o usuário vai poder decodificar, ele vai, desculpa, vai poder utilizar aplicações nativas da Play Store, como por exemplo, o aplicativo do Netflix, do YouTube, um jogo onde esse jogo queira fazer uma decodificação de vídeo, por exemplo, no Chromebook dele. com velocidade de decodificação quase nativas, utilizando ali o hardware do próprio Chromebook, ainda que o aplicativo esteja rodando em cima do Android e não em cima do Chrome OS, especificamente, através de uma camada de virtualização. E toda vez que o usuário faça isso, ele vai estar utilizando o VRAO Video. E aí, como que isso se dá? Para a gente entender como que isso se dá, a gente precisa primeiro falar sobre o que é o VRAO. O VRAO, ele é uma família de dispositivos virtuais que vão se comportar como se fossem dispositivos físicos. Ora, Daniel, o que você quer dizer? O que eu quero dizer é que um programa rodando no User Space do Guest, ele não precisa saber que ele está lidando com um dispositivo virtual. Na percepção desse programa, ele vai estar lidando com um dispositivo físico. E o próprio protocolo, o VRAO, ele vai possibilitar toda essa virtualização de um módulo transparente. E esse protocolo, os dispositivos do VRAO, eles geralmente são implementados com duas interfaces diferentes. Vai ter uma interface que a gente vai chamar de driver, que ele vai implementar a interface do Guest. Ele vai ser geralmente implementado como um módulo do kernel, por exemplo, VRAO GPU, VRAO Video, enfim, como um módulo. E o device, ele vai ser uma implementação que vai fazer a parte do host, vai fazer a interface do host. E ele vai ser implementado na Virtual Machine Manager, por exemplo, no CrossVM ou no QMU. E o VRAO, ele é uma maneira da gente ter o que a gente chama de para-virtualização. Ora, o que é para-virtualização? Na virtualização que não utiliza para-virtualização, o Guest, ele não sabe que ele está sendo virtualizado. Por não saber que ele está sendo virtualizado, ele pode, por exemplo, tentar acessar diretamente dispositivos, porque ele não sabe, ele pensa que ele está em cima do hardware, mas na verdade ele não está. Ele está em cima de outro sistema operacional, porque ele está sendo virtualizado. E ao tentar acessar diretamente um dispositivo, ele não vai conseguir. Quando ele não consegue, ele volta para a Virtual Machine Manager, por exemplo, para o QMU, para o CrossVM, enfim. Ele pede que essa solicitação seja concluída de alguma maneira. Essa transição é muito custosa. Certo? Então, essa solução de emulação, ela geralmente tem um grande, um hit grande na performance. Ao passo que quando a gente usa para-virtualização, como por exemplo, quando a gente usa o Verde.io, a gente ao invés de estar se comunicando, pedindo para que a máquina virtual, o Virtual Machine Manager, emule o dispositivo, a gente vai ter uma estratégia mais inteligente. A gente vai se comunicar através de memória, a gente vai compartilhar a memória, compartilhar buffers, e depois, de uma maneira assíncrona, o device vai poder processar esses buffers, sem que a gente, a cada acesso, precise estar passando por essa instrução, esse context switch, por exemplo, entre o guest e entre a máquina virtual. A gente pode fazer vários requests de uma vez só, e no momento oportuno, de maneira assíncrona, o device vai ver que existem vários requests enfileirados, enfileirados onde? Onde esses buffers estarão enfileirados? E é algo que a gente vai chamar de VertQ, a gente vai tratar bem a respeito disso daqui a pouco. Então, o device vai ver que tem esses buffers enfileirados na VertQ, ele vai tirar, desenfileirar esses buffers, vai fazer um processamento, na medida que seja conveniente para ele. caso esse processamento, ele dê origem a algum tipo de resposta, ele vai colocar essa resposta de volta num buffer utilizado, vai enfileirar esse buffer novamente na VertQ, e aí sim o driver vai poder desenfileirar esse buffer, e fazer uso dessa resposta caso seja necessário. Isso melhora muito as taxas de transferência. Mas, por outro lado, isso vai demandar muito mais, não muito mais, mas vai demandar mais código. Agora, Daniel, como assim vai demandar mais código? Alguns slides atrás, a gente viu que a implementação de um dispositivo para I.O., ela é feita em duas metades, por assim dizer, uma parte da implementação é feita no kernel do guest, e outra parte da implementação é feita no host, na Virtual Machine Manager. E essas implementações você vai ter que, enfim, desenvolver. Mas, na medida em que você escreve esse código, que você paga esse custo inicial, dali para frente você vai ter uma performance muito melhor, uma taxa de transferência muito melhor no seu dispositivo. E aí a gente pode falar um pouco sobre o fluxo de trabalho do Vert.io em geral, a gente vai ter uma etapa de inicialização, nessa etapa de inicialização a gente vai ter um handshake, vamos assim dizer, onde o device e o driver vão combinar os tipos de features que eles aceitam de maneira mútua. Depois, nessa etapa de virtualização, a gente vai ter uma transferência de buffers através das verticules, porque a gente pode ter mais de uma verticule, onde o driver, por exemplo, supondo um fluxo de trabalho do driver para o device, mas não precisa ser necessariamente dessa maneira, a gente pode ter um fluxo também do device para o driver, no sentido oposto, a gente pode ter mais de uma verticule, onde uma verticule seja, implemente um fluxo do driver para o device, se é outro, implemente o fluxo contrário do device para o driver. Mas, por exemplo, em um fluxo do driver para o device, o driver vai colocar as solicitações na fila, portanto, só lembrando, mais uma vez, o driver implementa a parte do guest, então o guest coloca essas solicitações na fila, ele enfilera esses buffers numa verticule, e o device vai processar esses buffers de maneira assíncrona, como for conveniente, ele vai colocar esse buffer utilizado na fila, novamente, desculpa, caso haja alguma resposta, e esses passos, esses dois últimos passos, eles vão ocorrer em loop, até que não haja mais nenhum tipo de comunicação, que precise se dar entre guest e host, e a partir daí existe uma etapa de limpeza. Cada dispositivo, Vario, por exemplo, VarioGPU é um dispositivo, VarioVideo, outro dispositivo, cada dispositivo, cada protocolo separado do Vario, vai poder decidir no número, na quantidade das verticules, e o que essas verticules querem dizer. Mas isso aí é um Vario em geral, e o VarioVideo especificamente? Ora, o VarioVideo vai ser um dispositivo Vario, que vai adicionar suporte para decodificadores e codificadores, utilizando o mesmo protocolo. O protocolo VarioVideo, ele já foi proposto na mailing list, e a última versão que foi proposta é a RFC V5, e ele ainda está sendo trabalhado, ele é o Work in Progress. O driver, por sua vez, também é o Work in Progress, e ele é baseado numa implementação do VarioGPU, que já é bem madura no kernel, certo? E o driver está um pouco atrasado, a última submissão, ela implementa a versão V3 do protocolo, na medida em que o protocolo já está na versão V5, e em breve o Google vai estar lançando a versão V6. Ele foi desenvolvido de maneira inicialmente independente, por duas empresas, a Google e a OpenSynergy, e a partir do momento que as pessoas, os funcionários da Google, mandaram a primeira versão em upstream, notou-se que tinham duas empresas trabalhando basicamente na mesma coisa, de maneira independente, e essas duas implementações foram fundidas na V3, de maneira que já na V3 só existe um protocolo VarioVideo sendo desenvolvido, certo? E o VarioVideo, desculpa, ele conta com duas VertiKills, uma VertiKill vai ser a CamendKill, que é onde a gente vai colocar as solicitações do driver, do guest, para o device, e a outra vai ser a EventKill, que vai fazer o sentido contrário do device para o driver, na medida em que o device esteja processando, ele encontre, por exemplo, um erro ou uma mudança de resolução, ele pode estar comunicando ao driver, esse tipo de situação, através da EventKill. E o ponto-chave é que o VarioVideo pode ser utilizado para implementar aquela máquina de estados finitos do V4L2Stateful. Olha, e por que isso é importante? Porque se eu implemento uma máquina de estados finitos, essa máquina de estados finitos da V4L2Stateful, eu estou automaticamente dando suporte a uma interface madura, se não me engano o desenvolvimento começou, não me lembro se foi em 2013, mas enfim, uma interface que já tem muito suporte em UserSpace, uma interface que já é muito consolidada, e também uma interface que nos é conveniente. Ora, por que conveniente? Porque caso você se lembre, a gente falou lá atrás que essa interface trabalha de uma maneira como se fosse uma caixa preta. O UserSpace submete os buffers com os dados, não sabe o que está acontecendo lá dentro, tem uma grande interrogação lá dentro, e ele recebe, só o que ele sabe é que em um determinado momento ele vai receber esses dados decodificados de volta. Para a gente isso é muito bom, porque nesse modelo de caixa preta, a gente pode simplesmente ter toda uma etapa de virtualização por trás, de uma maneira que esse UserSpace nem fique sabendo, e a gente devolve simplesmente o buffer decodificado. Ora, como funciona essa tradução? Porque em algum momento, o nosso UserSpace vai estar falando com essa interface do V4L, que não entende nada de VrayO, e o lado que vai estar fazendo a decodificação no host, ele vai estar falando com uma interface de VrayO, que não entende nada de V4L. Então, fica claro que aí precisa ter uma etapa de tradução. Como vai ser essa tradução? Ora, na medida em que o UserSpace no Guest, ele executa as Ioctals, que a gente falou, contra o nó de vídeo, contra, por exemplo, dev, barra dev, barra vídeo 0, barra dev, barra vídeo 1, etc. Conforme ele vai executando essas Ioctals para enfileirar buffers, para pedir também que esses buffers sejam decodificados, para desenfileirar o buffer, para mapear o conteúdo daquele buffer no seu Address Space, conforme ele vai executando essas Ioctals, o kernel driver, que está rodando novamente no Guest, ele vai traduzir essas Ioctals para os seus comandos equivalentes do Rail Video. E na medida em que ele faz essa tradução, ele adiciona esses comandos da ComandKill para processamento pelo host. Então, vamos ver mais uma vez essa máquina de estados finitos. Está aqui com, se não me engano, todos os estados. E aí a gente vai ver um exemplo de tradução. Ora, o exemplo que eu escolhi, um exemplo do VGLC Create Buffs e do VGLC Rack Buffs, que são duas chamadas, duas Ioctals para a gente alocar buffers, para que a gente possa posteriormente enfilerar esses buffers, caso a gente se lembre lá atrás dos slides anteriores, a gente precisa antes pedir para que a alocação desses buffers seja feita, para depois a gente mapear esses buffers no nosso Address Space, a gente copiar alguns dados, por exemplo, copiar a bitstream dentro do buffer da Output Queue e depois a gente enfilerar esse buffer. Ora, como é que isso vai ser feito? O Gash não sabe que está tendo uma camada de virtualização, ele vai pedir, ele vai, através da Ioctal, pedir que esse buffer seja criado, o driver do virtual video rodando no Gash vai traduzir isso para um comando específico do VIO, que no caso é o VIO Video Command Resource Create, esse comando vai ser colocado na command skill, ele vai ser processado pelo device, o device que agora está rodando no host dentro da Virtual Machine Manager, por exemplo, dentro do QMU ou dentro do CrossDM, no nosso caso dentro do CrossDM, que a gente vai ver mais para frente que não tem implementação ainda do QMU, ele vai se comunicar com uma caixa preta que a gente vai falar mais adiante do que é isso, e ele vai, essa caixa preta ela vai fazer, ela vai trabalhar essa solicitação, ela vai devolver essa solicitação, essa solicitação ela pode ter algum tipo de resposta, a gente vai passar essa resposta, vai colocar essa resposta no buffer utilizado, na command kill, o driver do virtual video rodando no Gash vai ver que ele tem um buffer utilizado ali, ele vai desenfilerar esse buffer, ele vai extrair essa resposta, e a partir daí ele pode processar essa resposta para atualizar suas próprias estruturas de vídeo e para converter essa resposta em uma resposta do V4L2, porque novamente o user space rodando no Gash, ele só entende de V4L2Stateful, não entende de V4L2Stateful, não sabe inclusive que está tendo uma camada de virtualização por trás. E aí a gente ao fazer essa tradução, a gente vai ter aí uma virtualização acontecendo, e a única coisa que a gente vai precisar trabalhar melhor é o que seria aquela caixa com interrogação. Só por uma questão de ser mais completo, eu trouxe todos os comandos que podem, na versão 5, podem estar na command kill, então a gente tem que recap, stream create, stream destroy, resource attach, que são vários comandos que o driver pode traduzir as Ioptals que estão vindo do user space no Gash, ele pode traduzir em alguns desses comandos, em uma combinação desses comandos e colocar na command kill, e os comandos que podem ir na event kill, por enquanto são o event error, que diz que houve um erro na decodificação, e o decoder resolution changed, que diz que o device estava processando ali aquela mídia e encontrou uma mudança de resolução, por exemplo, de HD para Full HD, pode acontecer para determinados codecs, e quando isso acontece, geralmente a gente vai precisar refazer a alocação, portanto é uma das formas que o driver vai, é a forma que o device vai poder falar para o driver que isso aconteceu, é enfileirando esse evento na event kill, e isso é o que a gente tem até a V5, à medida em que a gente vai tendo novas iterações do protocolo, esses comandos podem sofrer alterações, e aí a gente tem a arquitetura até então, a gente vai ter o Gash fazendo as Ioptals contra o driver, o driver traduzindo essas Ioptals para o Vary.io, a gente vai ter o Virtual Machine Manager falando com uma caixa preta, essa caixa preta ela eventualmente vai decodificar, vai voltar aos quadros para o Virtual Machine Manager, o Virtual Machine Manager vai voltar aos quadros para o driver do Virtual Video rodando no Gash, e o Gash vai voltar esses quadros para o aplicativo em UserSpace. Ora, vamos só fazer aqui um, cabe uma breve explicação sobre o CrossVM, o CrossVM é um Virtual Machine Manager, que ele é disponibilizado de maneira conjunta, com o Chrome OS, ele é escrito em Rust, e o foco dele é em dispositivos para virtualizados, em especial dispositivos Vary.io, porque ele é objetivo a ter essa virtualização de uma maneira veloz, de uma maneira rápida, para que você não tenha uma queda da performance, por exemplo, quando o usuário for estar utilizando um aplicativo Android dentro do Chromebook. E o que seria essa caixa sombreada que a gente tanto vem falando? Essa caixa sombreada, ela é um dos backends. Ora, inicialmente aqui no CrossVM, a gente só suportava um backend, que era o LibVGA, o LibVGA ia usar um processo de GPU do Chrome para codificar e decodificar vídeo com aceleração em hardware. Ora, aceleração em hardware, ela é, geralmente tem uma performance muito boa, então, maravilha. Só que ela adiciona o Chrome como uma dependência. Então, qual que é o problema? A pessoa que está utilizando o CrossVM, que é um Virtual Machine Manager, vai depender de um navegador, que é um outro tipo, uma outra classe de programa, certo? E essa pessoa também, ela não vai conseguir utilizar esse backend se ela não tiver um Chromebook. Porque, por exemplo, o CrossVM pode ser utilizado no Linux, embora ele seja distribuído com o Chromebook, faça parte do Chrome OS, aí pode muito bem ser utilizado no Linux hoje, como você utiliza o QML no Linux hoje. Mas, caso você faça isso, você não vai ter o suporte para estar decodificando, simplesmente pela razão de que a LibVJ não existe fora dos Chromebooks. Ou seja, não era possível nem desenvolver, nem utilizar o Variable Video, se a pessoa não tivesse um Chromebook. O próximo backend que foi gerado foi o FFMPEG. Ele vai utilizar ali os decodificadores de vídeo do FFMPEG para decodificar os quadros, só que ele ainda não vai ser utilizado em produção por uma simples razão. Ele, novamente, tem o problema da dependência, porque ele vai usar todo o FFMPEG como dependência, enfim, um componente muito grande do FFMPEG, melhor dizendo. E esse componente, como todo o resto do FFMPEG, ele é escrito em C, que não é uma linguagem que vai ter todas as garantias de memória do Rust. Então, por conta disso, a gente agora vai tratar do backend, que é o foco do trabalho da Colabra, que é o backend em VAAPI. Ora, o backend em VAAPI, ele vai utilizar o driver do VAAPI do sistema para decodificar mídia, ou codificar no futuro, utilizando a aceleração em hardware através da própria GPU do Chromebook. E ele é o work in progress. Ele hoje consegue decodificar VP8, H.264, e novos codecs surgirão no futuro, na medida em que a gente adiciona o código, o suporte para esses novos codecs. Só que tem um detalhe. A VAAPI, ele é uma API stateless. E, caso a gente se recorde, o driver do virtual video no Gash, ele vai implementar, ele vai disponibilizar uma interface stateful. Então, a gente novamente vai precisar fazer uma conversão, uma segunda conversão, que vai ser a conversão de uma interface stateful para uma interface stateless. Daniel, como que isso vai se dar? Vamos se lembrar da diferença das interfaces stateful e stateless. Ora, aqui na interface stateful, é o mesmo diagrama que a gente tinha antes, só que eu fiz questão de aqui mostrar que dentro desse firmware, a gente tinha um parser. e no diagrama da interface stateless, eu fiz questão de mostrar que mesmo em user space, a gente ainda tem um parser, que vai ser um código escrito em user space, que vai estar, por exemplo, dentro do streamer, vamos dizer, mas ele ainda existe. Ora, a tradução que a gente vai fazer é a seguinte, o decodificador, ele precisa ser implementado no hypervisor, de alguma maneira, porque a gente viu nos últimos dois quadros que esse decodificador, ele é um componente que ele existe, então ele precisa ser implementado em algum local. Se ele não é implementado no firmware, se ele não é implementado na user space do guest, ele vai ser implementado no virtual machine manager, no nosso caso, no cross-vm. O parser, ele também era uma caixinha que estava nos dois, tanto no stateless quanto no stateless, porém em locais diferentes. E, pela mesma lógica, se ele não está em user space, se ele não está no firmware, ele precisa ser implementado no hypervisor. Então, o hypervisor vai ser a parte que vai manter o estado da decodificação, e ele vai retransmitir esse estado da decodificação para o VA API a cada quadro. Ora, vamos tratar um pouco agora do back-end do VA API em específico. E aqui, nesse slide, vocês podem ver a arquitetura. Vocês vão ver que, inicialmente, a gente vai ter alguns componentes, como o parser, como o decodificador. Esses componentes, eles vão falar com outro componente, que é escrito em Rust Segura. A gente vai falar mais ou menos o que é isso em breve. Esse componente, ele vai falar com a biblioteca da LibVA no sistema. Essa biblioteca, ela vai falar com o kernel, através do DRM. E até agora, ninguém sabe decodificar vídeo, ninguém sabe decodificar mídia. Mas quem sabe decodificar mídia? Ah, a GPU. Por que a GPU sabe decodificar mídia? Porque a GPU vai ter uma parte do silício, ela vai ter um circuito específico que foi criado com esse propósito, com o propósito de decodificação. Ele implementa o codec em silício, no próprio chip. Então, a GPU vai fazer a decodificação dos quadros, e aí ela vai devolver esses quadros para o DRM, que vai devolver para o driver, que vai devolver para a biblioteca, que vai devolver para o CROSVM. E isso a gente precisa ter em mente, que todos esses blocos, eles apresentam apenas o bloco com a interrogação. Então, quando os quadros chegam nesse bloco com a interrogação, eles ainda vão ter que voltar para o CROSVM, vão ter que voltar para o driver do virtual video, agora já no guest, porque até então a gente estava no host, e aí sim o driver do virtual video vai disponibilizar esses drivers para o user space. User space não vai ficar sabendo que toda essa camada de virtualização existiu. Então, vamos trabalhar aqui rapidamente cada bloco do decodificador. O parser, como a gente já falou, ele extrai os metadados do bitstream, e aqui cabe mais uma vez uma explicação por que a gente precisa desses metadados. Porque VAAPI é um back-end stateless, então ele não guarda nenhum tipo de estado. Nós que precisamos prover esse estado, a cada quadro, como a gente prover esse estado, a gente extrai os metadados, a gente usa esses metadados para atualizar o nosso estado interno, e a gente também usa esses metadados para preencher estruturas do VAAPI, que a gente vai mandar para o VAAPI quando a gente precisar decodificar um quadro. Esse parser vai disponibilizar esses metadados para o decodificador. O decodificador, por sua vez, vai utilizar esses metadados para preencher as estruturas do VAAPI. Ele vai utilizar esse módulo, que em Rust a gente vai chamar de Crate, esse módulo que envolve essa biblioteca do LibVA e do sistema. Vai utilizar esse módulo para solicitar uma operação de decodificação, e na medida em que os quadros forem decodificados, ele vai administrar esses quadros de referência, quais são o conjunto de quadros de referência, e o resto do estado da decodificação. E a session vai conter o estado do dispositivo para uma única sessão de reprodução de mídia, porque você pode, por exemplo, ter dois aplicativos em UseSpace, cada um decodificando mídia, mas cada um desses vai dar início a uma session diferente, com o seu próprio estado. Essa session vai implementar uma parte da lógica da máquina de estados finitos, porque a gente precisa disso. Uma hora essas coisas aparecem na nossa implementação, porque a gente precisa dar suporte a ela, porque do lado do guest é ela que está sendo trabalhada, o guest nem sabe, novamente, que está tendo uma camada de virtualização. E essa session também vai conter um código compartilhado ali, entre vários codecs, porque a gente tem suporte a mais de um codec. E, por último, a gente vai falar dessa wrapper crate. Crate, novamente, a gente pode entender como se fosse um pacote em outras linguagens, um módulo, enfim, que é uma forma da gente converter uma API. Insegura? Como assim insegura? Olha, em Rust a gente chama de inseguro, por exemplo, uma função que é definida em outra linguagem, uma função que é definida em C, porque C é uma linguagem que não vai dar a segurança de memória que o Rust tem. Então, cabe a nós, e isso é uma maneira bem normal, bem cotidiana no ecossistema do Rust, criam-se módulos separados, onde esse módulo vai conter todas as chamadas inseguras, e nesse módulo a gente vai fazer a nossa verificação para garantir que ali a gente não tenha nada de errado, não tenha um ponteiro zerado, não tenha, enfim, uma corrupção de memória. A gente garante ali naqueles pontos específicos, e a partir do momento que a gente garantiu isso, todo o nosso uso vai ser em Rust seguro, e a gente vai poder ter todas as seguranças do Rust daí pra frente, certo? Também essa caixa, esse crate vai utilizar a técnica de RAI, que ela vai impedir o vazamento de recursos, porque na medida em que as coisas saem do escopo, elas automaticamente vão rodar um destrutor, que em Rust a gente chama de drop, e esse destrutor vai fazer a chamada inversa, a chamada que vai administrar ali a libVA do sistema pra desfazer o que a gente fez, por exemplo, no construtor, de modo que nenhum recurso vaze. E essa caixa, ela vai utilizar algo chamado de binding, que é algo do ecossistema de Rust, pra gerar esses binds aí de FFI, pra gente tá se comunicando com as funções em C. E por último, ela é ligada dinamicamente à biblioteca libVA, que tá disponível no sistema, que tá disponível no Chromebook. Bom, dito isso, a gente já tá indo pro final, quero falar um pouco do que tá em backlog, quais são os planos pro futuro. Um dos primeiros planos são novas iterações, né, do protocolo do virtual video, o upstreaming desse protocolo, porque por enquanto a gente só propôs, não teve o upstreaming de fato. A gente vai ter suporte pra mais codex, por exemplo, HVC, AV1, que são os codex que praticamente são estado da arte. A gente vai colocar suporte pra codificadores, muito embora o foco inicial seja em decodificadores, porque isso é o que é mais utilizado, né, as pessoas querem decodificar vídeos, muito mais do que codificar, mas o suporte pra codificadores vai ser utilizado, vai ser criado, perdão, e a gente vai ter um suporte pra back-end, M4L2 stateless. Por quê? Porque existem, por exemplo, Chromebooks, que não tem GPU da Intel, por exemplo, e esses Chromebooks, eles não estão abraçados, né, pela LibVA. Portanto, a gente vai precisar de um outro back-end. Que outro back-end vai ser? Por exemplo, o V4L2 stateless. Então, ao invés, quando a gente utilizar esse back-end, ao invés da gente fazer a conversão pra VA, aqui na etapa final, a gente vai fazer a conversão, por exemplo, pra V4L2 stateful, dependendo do Chromebook que a gente esteja utilizando, a gente pode escolher um back-end ou outro, quando esses back-ends vierem a existir. Aqui também tem uma questão muito importante, se há suporte pra QMU. Atualmente não temos suporte pra QMU, mas membros da comunidade já demonstraram interesse inicial e não tem nenhum tipo de blocker, de nada que impeça que o QMU receba uma implementação do V4L video. E aí, por último, eu quero trazer um resumo, que resume bem o que a gente já falou aqui durante esses 30 e poucos minutos. Ora, o V4L video já está por trás da decodificação de muitos Chromebooks hoje, ou seja, já tem um número considerável de usuários, mas hoje essa decodificação se dá através da LibVDA, que é um tipo de biblioteca que a gente não quer utilizar, pelos motivos que a gente já trouxe, pela dependência do Chrome, pelo fato de não funcionar fora do Chromebook. E a Colabora tem trabalhado com os engenheiros do Chrome OS pra remover essa dependência e a gente vai colocar no lugar dessa dependência um back-end simples em VAPI, que também vai fazer decodificação acelerada em hardware, portanto também vai ter uma performance muito boa. E isso aí significa uma performance quase nativa pra decodificação de vídeo em aplicativos Android dentro do Chrome OS. Isso fará com que o V4L video seja uma tecnologia mais robusta, isso fará com que as pessoas consigam desenvolver o V4L video sem necessariamente ter um Chromebook. E isso vai ser cada vez mais popular na medida em que novos Chromebooks surjam no mercado e novos Chromebooks estes que tenham suporte a essa camada nova de virtualização que é o ArcVM. Ora, isso quer dizer que os usuários, cada vez mais, vão conseguir desfrutar de aplicativos de vídeo na Play Store, que a gente já falou, do aplicativo do YouTube, da Netflix, de outros streamings, de jogos que tenham ali dentro algum vídeo que precisa de uma eventual decodificação. E isso é apenas uma das aplicações que a gente tem hoje. Volto, torno a dizer que novas aplicações ficam aí a cargo da criatividade de cada empresa, de cada desenvolvedor pra seu próprio setor, pro setor automotivo, enfim, pra N outras aplicações. E aí eu quero terminar essa nossa conversa fazendo aqui uma pergunta em tom de brincadeira, que seria a seguinte, quais aplicações vocês vão criar utilizando o Virtual Video no futuro? É isso, meu nome é Daniel Almeida, trabalho na Colabora, e espero que essa apresentação tenha elucidado o que é o Virtual Video, como ele pode ser utilizado, e onde a gente está com o Virtual Video hoje em 2022. Tchau, tchau, tchau.